Hoje é dia de culinária, aqui no Muito Mais, a gente já tá aqui na cozinha. Hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso pavê de bombom. E quem vai ensinar é Camila Cruz. A gente tá recebendo a Camila aqui mais uma vez. E dessa vez pra nos ensinar a fazer esse delicioso pavê. Seja muito bem-vinda, Camila. De novo, né? Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez. A gente é que agradece, porque toda vez que a Camila vem, ela sempre traz essas delícias aqui pra gente. Camila, olhando assim, parece complicado. Aquela sobremesa que a gente vê nas vitrines, né? Mas você tava me falando que é bem facinho, só três ingredientes? Exatamente. Super simples, super rápido de fazer e uma delícia. Três ingredientes, além, claro, dos bombons, né? Pra fazer o creme que a gente tá vendo aqui. Só são três ingredientes e a Camila vai passar bem direitinho tudo que precisa pra gente. Isso. A gente vai fazer inicialmente um creme base, que a gente chama, que é um creme à base de leite. E ele vai só os três leites que a gente conhece. Creme de leite, leite condensado e o leite líquido. Olha só que facinho. Então pega o papel, a caneta, anota os ingredientes, porque você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, 100 ml de leite e 100 gramas de creme de leite. Somente isso. Só. Então a gente vai colocar todos os ingredientes na panela e vai levar em fogo baixo até ele ficar um creme lisinho e bem cremoso. Mistura tudo, né? Tudo. A gente coloca tudo na panela de uma vez só e já liga o fogo e vai misturando até obter o ponto que a gente precisa. Porque em média, Camila, quanto tempo no fogo? Uma média de 20 minutos. 20 minutos, fogo baixo. Tem que ter atenção em mexer sempre? Sempre. Você vai ficar o tempo inteiro mexendo até você adquirir o ponto, certo? Ele vai ferver. Após ele ferver, você mexe mais uns dois minutinhos. Certo. E a Camila trouxe pra gente também aqui os bombons, né? Aquele bombom que você compra no supermercado. Tem ele já partidinho aqui também, né? Usa inteiro pra decorar e esse mais cortadinho vai pro recheio. Isso. A gente vai fazer camadas com o nosso creme branco. E a gente coloca ele todo picadinho no meio e escolha um bombom da preferência de vocês. Aquele pavê que a gente faz em casa, que a gente usa o biscoito, aqui a gente vai usar o bombom. Vamos usar o bombom. E todo mundo me pergunta, mas é pavê e não vai biscoito? Vai, porque o bombom ele já tem camadas de biscoito wafer. Olha só que delícia, né? Enquanto isso, o creme tá ali no fogo e tá quase pronto, né Camila? Quase pronto. E a gente já vai começar a montar a nossa sobremesa. Agora a gente vê aqui que tem um creme branco e o creme preto também, né? Que é o chocolate. E eu tô vendo que você trouxe o chocolate aqui. Isso. Quando a gente terminar aqui a nossa base branca, a gente vai dividir a receita e vai apenas acrescentar o chocolate em barra na parte que a gente quer fazer de chocolate. Só. Mais nada. A gente tá aqui com o nosso creme branco e o creme de chocolate prontinhos. Olha como eles ficam super cremosos. E a gente agora vai começar a montagem. Vocês escolhem o recipiente de preferência de vocês. Pode ser uma taça, pode ser uma travessa assim quadrada. Algo bem que vai destacar na mesa de vocês também. Então é só vocês irem intercalando. Primeiro a gente vai colocar a nossa base branca, certo? Então a gente coloca até mais ou menos metade da travessa. Pronto. Base branca colocada. Agora a gente vai para os nossos bombons. Eu cortei ele aqui em quatro, certo? E a gente vai colocar eles aleatoriamente. Não economizem no bombom, tá? Porque é ele que vai dar o sabor do nosso pavê. E esses bombons vão fazer justamente a divisória, né? Entre o chocolate, o leite e o creme branco. Exatamente. E eles, como tem uma textura crocante, quando a gente vai comer, aí a gente sente a diferença de texturas. E não se preocupem em... Ah, o bombom vai murchar. Não vai, tá? Podem confiar. Só mantém geladeira. Visualmente também fica muito bonito, né? Os bombons. Isso. A gente sempre se preocupa em agradar todos os sentidos, né? Tanto a visão, quanto o olfato e o paladar, com certeza. É aquela história, a gente já começa a comer com os olhos. Eu sou assim, eu gosto de comida bonita. Prontinho. Nossos bombons colocamos todos. E agora a gente vai com a nossa base de chocolate, para finalizar. Vamos lá, já está aqui prontinho também. Bem cremoso e brilhante. Isso mesmo. Ele está aqui. E agora a gente vai só cobrir para finalizar a nossa sobremesa. Essa sobremesa, ela é ótima, para um almoço em família, para um jantar em família também, que a gente quer aquela sobremesa diferente. Então, pode apostar no pavê de bombom, que com certeza vai ser sucesso. É muito bonito e fácil de fazer, né? Vocês viram que são poucos ingredientes. Fora os bombons, aí você também pode usar morango, né? Usar a criatividade também, para deixar ainda mais bonito. Isso, para finalizar. E só você pode usar utensílios que tenham em casa mesmo, para finalizar o pavê, né? Como aqui eu estou usando uma colher. E vocês podem também utilizar bico de confeitar, podem utilizar outros produtos para decorar. Só que eu quis trazer uma maneira bem simples, para não ter desculpa de não fazer, tá? Exatamente, é justamente isso que a gente quer. Que você consiga fazer aí na sua casa, essa receita que é simples, prático e com certeza vai fazer o sucesso, viu? Eu que tenho criança em casa, lá em casa essa receita aí vai fazer o maior sucesso. Pronto. E a não, né Camila? Vai. Vai, com certeza. E agora só para a gente finalizar, a gente vai colocar mais alguns bombons partidinhos e o morango para dar aquele toque. Olha só gente, uma dica bacana que a Camila vai dar para a gente, é que você pode montar o pavê em outro recipiente, né? Um recipiente menor, já deixa ali na mesa como decoração também. Isso, você pode montar já as sobremesas individuais, porque aí você já oferece para cada convidado as poções todas, já no recipiente para eles provarem. E aqui a gente vai dar a opção de um copo, sabe aquele copo bonito, mais arrumadinho que você tem em casa? Você monta o pavê nele e vai ficar muito bonito. Isso mesmo, e a gente vai fazer o mesmo processo. Primeiro a base branca, depois a gente vai colocar os bombons. Fica um doce visualmente, né? Bem elegante e bem chamativo. E a gente finaliza com a nossa base preta. Aqui eu estou usando um saco de confeitar, porque ele fica melhor para a gente não melar as laterais do copo. E aí você pode colocar mais bombons em cima, pode colocar morango, brigadeiro, fica a seu critério. Ficou muito bonito. Obrigada, viu Camila, por ensinar essas delícias aqui para a gente. É sempre um prazer recebê-la aqui no Muito Mais. Eu que agradeço e que todos venham fazer em casa, tá? E agora, gente, é aquele momento que a repórter adora, né? A gente vai experimentar essa delícia. Esse chocolate é diferente? É diferente porque não é muito doce. É o segredinho do nosso creme base, que ele vai aos três tipos de leite. Então equilibra todo o sabor. Gente, é muito bom, muito bom. De verdade. Eu sou suspeita, né? Nem falar, porque eu amo doce, amo chocolate. Mas esse chocolate aqui realmente é diferente. E é Camila Cruz. Corre lá, já segue nas redes sociais. Vale muito a pena. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto